Apesar de um ano difícil, o comércio está otimista para o Dia dos Pais, principalmente para aqueles que investiram nas vendas virtuais. A expectativa do JAX é que as vendas sejam superiores se comparadas às do mesmo período do ano passado. A gente vai investir em algumas promoções, vamos divulgar bastante nas redes sociais, vamos sortear alguns brindes também e investir no atendimento. Apesar de momentos de restrições econômicas neste ano, os filhos prometem caprichar no mínimo para os pais. Entre os presentes mais citados estão calçados ou roupas, bebidas, almoço ou jantar e perfumes ou cosméticos. Também foram apontados como possibilidade de presente, artigos esportivos, eletrônicos e até cestas de café. A preferência de compra neste ano se inclinou para as lojas virtuais, seguidas de lojas de rua e lojas de shopping. O valor do presente também surpreendeu, R$ 168 será o tíquete médio previsto aqui no Paraná. Final do inverno, a temporada de troca de coleção, então é um momento também que dá para aproveitar a liquidação e casar com o presente do paizão. A flexibilização das restrições do governo estadual e municípios também foi considerada um fator positivo para as vendas durante o Dia dos Pais. Com o aumento da vacinação e seguindo os protocolos, a gente percebe que o cliente está mais confortável em vir para o shopping, fazer o consumo presencial. Muita gente adotou o consumo virtual, mas a gente tem percebido esse fluxo voltando, a expectativa é positiva, já com números próximos de dois anos atrás. 2020 já não é uma base comparável, mas 2019.